Oiê, aqui é a Agatha e esse vídeo é para trazer um alerta de tendência para você. Você já conhece os pirulitos cristal? São pirulitos de caramelo com cara de caseirinhos e gostosinhos. Eu particularmente adoro doces que têm cara de caseiros. Eles podem ser incolores ou coloridos, podem ter formatos diferentes como estrela, coração ou circulares e podem ser decorados com confeitos, com flores comestíveis, com frutas secas ou como a sua imaginação mandar. Eles ficam lindos decorando a mesa de doces ou podem ser usados como topper de bolo. Esses lindos em formato de coração foram feitos pela Catarina Party, que fez especialmente para o chá Bar Ele e Ela. Essa produção já está aqui no canal e você pode ver o vídeo da montagem completa que ficou maravilinda. E você, o que achou dessa nova tendência dos pirulitos de cristal? Conta aqui para mim nos comentários, deixa também para mim a sua curtida para eu saber se você está gostando dos conteúdos que eu estou criando para você. Tá bom? Beijo e bora festejar!